A última palestra da segunda semana temática de análises farmacêuticas, então eu vou iniciar com a palestra como garantir uma vidraria analíticamente limpa, sem sustos nos ensaios. Meu nome é Ana Letícia, eu sou a gerente de produtos da analítica das linhas para a limpeza de vidrarias, então a gente trabalha com os banhos ultrassônicos, com os detergentes e com as lavadoras automáticas da mini. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre as análises farmacêuticas, então são análises bem variadas, desde testes microbiológicos, como cultura de células, como testes físicos químicos, então análise de PAG, ATH, presença de metais, presença de outros contaminantes, então a identificação, caracterização, análise de purezas, dissolução, doseamento e ensaios gerais. Então com base nesses ensaios que eu voltei muito na minha apresentação para a gente falar um pouco mais sobre a limpeza dessas vidrarias. Que tipo de problemas podemos inventar? Então eu sei que a limpeza de vidrarias é um pouco, ela é um pouco, não se dando tanta atenção, mas eu queria mostrar que pode, essa limpeza de forma não correta, ela pode causar problemas que podem influenciar depois em análises posteriores. Então esses resíduos que podem ficar nessa hidrarias, se não for limpada de forma correta, ela pode interferir tanto no crescimento de bactérias e fungos, no caso dos testes microbiológicos, que a maioria das farmacêuticas fazem, como os resíduos que interferem em análises de CP, HPLC, entre outras análises que são feitas, nesse caso são análises mais sensíveis, e qualquer resíduo que fique nessa vidraria pode interferir de uma forma negativa. Então, às vezes se faz o ICP, se faz uma análise de CP ou uma análise de HPLC, mas, e se tenta buscar, porque o resultado está dando de uma forma correta, e se tenta buscar o que pode estar dando errado. Muitas das vezes pode ser uma limpeza não para o peito de forma correta dessas vidrarias. Então, todas as vidrarias que são usadas para essas análises podem estar trazendo resíduos, podem estar trazendo contaminação, se não foi feita uma limpeza correta. Uma outra coisa também que pode trazer é a alteração de pH e condutividade. Então, muitas vezes esses resíduos que ficam nas vidrarias alteram o pH, alteram a condutividade, com isso trazem muitos efeitos. Então, por exemplo, pode a solubilidade de uma substância pode ser totalmente alterada por um pH errado, por uma condutividade errada. Então, isso tudo afeta nos resultados finais, mas vem de origem o problema na limpeza das vidrarias. Então, como confiar nesses testes sem que tenha problemas com a limpeza das vidrarias, com a lavagem dessas vidrarias? Eu vou falar de três métodos, né, de limpeza, que são os mais utilizados. Então, o método manual, que é com água corrente ou com banho de imersão, os banhos ultrassônicos e a lavagem a vapor, que é um pouco mais automatizado esses métodos, vamos dizer assim, são sempre automatizados, e a lavagem automática, que é a lavagem com a lavadora de vidrarias. Então, são três níveis, vamos dizer assim, de lavagem. Claro que cada laboratório tem o seu nível, mas eu queria falar um pouco mais sobre esses métodos de lavagem. Então, a lavagem manual, ela tem qualidades, mas também tem os defeitos. Então, a lavagem manual, ela gasta tempo, ela precisa de uma pessoa dedicada com proteção, porque dependendo do tipo de sujidade, dependendo do tipo de vidraria, vai precisar de um detergente um pouco mais, um pouco mais forte, um pouco mais químico. Então, precisa dessa pessoa dedicada com a sua proteção específica, geralmente os impiais. ela tem, ele é excelente para quem, para laboratórios que tem poucas vidrarias, que lavam poucas vidrarias, que tem essa, essa rotina de poucas vidrarias. Ela tem baixa reprodutibilidade, então, se não tiver um protocolo muito bem estabelecido, a lavagem que é feita hoje, não vai ser a mesma que é feita amanhã. Então, precisa de tempo, precisa de uma dedicação. Tem riscos de quebra, então, como é muito manipulada as vidrarias, o risco de se quebrar uma vidraria é muito maior. riscos de acidente também, então, pode ter um acidente nessa manipulação, por causa também da queda, então, pode cortar a mão, pode, tem tudo isso que tem esses riscos. E tem um baixo custo. O custo é mais baixo, mas tem todos esses prós, tem os prós e tem os contras, né, tem todos esses contras. Geralmente, lavagem de vidrarias tem que, de forma anual, tem que ter muita cautela. A pessoa que está fazendo, a pessoa que está realizando, tem que ter muito cuidado para fazer tudo isso, para efetuar esse método de lavagem. Então, a lavagem de manual de vidrarias é simples, insira os instrumentos, limpe os instrumentos e os resultados são baixo custo, mas também um grande risco de lesão, um grande risco de infecção, então, se corta, existe o risco de uma infecção, um grande risco de corrosão também desse material, e porque geralmente leva muito tempo de ação desses detergentes, às vezes muito alcalinos ou muito ácidos, com a vidraria, isso aumenta realmente o risco de corrosão. Existe um grande risco de usuários na utilização de produtos químicos, então, alergia, envenenamento, efeitos cancerígenos, mutações, tudo isso ligado ao tipo de reagente que está sendo usado. Então, o detergente muito alcalino, por causa de uma sujeira mais pesada, mais difícil de ser retirada, pode causar prejuízo para a pessoa que está manipulando isso no dia a dia de limpeza. Uma produção humana insuficiente, então, muitas vezes precisa de um MPI, de uma proteção feita, então, tanto luva como óculos, muitas vezes, toca muitas vezes, então, tem que ter todo esse cuidado nessa limpeza. Outra coisa para lavagem manual são as murchas e escovas, é uma lavagem mecânica, é um método antigo e antiquado para laboratório. É necessário evitar o máximo tentar usar o material, aquelas escovas específicas para o laboratório, muitas vezes o pessoal usa essas esponjas domésticas, né, então, existe risco, tanto de apagar a marcação, tanto de quebra, acidente, muitas vezes, desgastar demais a vidraria, então, é uma coisa que tem que se aplicar, mas de uma forma bem cautelosa, bem com cuidado, né, esse método. Um outro erro que muitos laboratórios, às vezes, aplicam, é o uso de detergente doméstico. É possível usar o detergente doméstico? É possível usar o detergente doméstico. Só que tem que lembrar que o detergente doméstico possui resíduos como glicerina ou até alguns resíduos que são para cuidar da pele, corantes também, moléculas que dão cheiro, tudo isso são fragrâncias, tudo isso que é bom para uso doméstico, mas, na hora de um laboratório, você tem que ter cuidado com esses resíduos. Então, eles podem chegar a ser menos eficientes que um simples enxague com água. Então, procure ver se esses resíduos não vão interferir mais para frente nas análises que vão ser feitas. E são difíceis de ser retirados. Então, existe a necessidade de muitos enxagos, tanto com a água da rede como com a água destilada. Então, qual que é o custo desse enxague com essas águas? Então, custo com relação à limpeza, custo com relação ao uso de água, uso excessivo de água, custo também com relação ao tempo que as pessoas que fazem essa tarefa precisam estar fazendo. Então, muitas vezes, a lavagem com enxague precisa de umas três ou quatro enxague para retirar desse inxague. Então, é necessário um controle maior ou um protocolo muito bem estabelecido para usar esse tipo de material. no caso dos detergentes domésticos. Existem os detergentes específicos para o laboratório. Então, qual que é a diferença desses detergentes? Eu sei que eles são mais caros que os detergentes domésticos, mas ele possui algumas características, alguns benefícios para a lavagem desse material. Então, a eficácia contra uma vasta gama de contaminantes, claro, uma gama maior de contaminantes que o detergento doméstico, ele vai conseguir fazer essa limpeza mais eficiente, ele vai ter uma boa compatibilidade com materiais, então, o desgaste tem que ser menor na maioria dos materiais, tem uma excelente propriedade de enxágue, então, é mais fácil de fazer essa retirada desses resíduos do, da vidraria ou do material que está sendo usado, muitas vezes é plástico, muitas vezes é alumínio, muitas vezes é aço novos, então, existe essa preocupação de ser mais fácil de se retirar. Então, limpa uma vasta maior de contaminação e precisa de um enxágue, menos enxágue para retirada completa. É econômico, tem um alto rendimento, geralmente uma concentração muito baixa que precisa ser usado, tem uma alta estabilidade, então, pode ficar muito tempo dentro do banho, tanto nos banhos de imersão como nos banhos de ultrassônico, tem uma baixa formação de espumas, isso para o caso de utilização em lavadoras automáticas, porque aí, com a pressão, com a, é muito mais fácil formar espuma, muito maior a concentração de espuma. É uma facilidade no manuseio dele, então, ele já vem específicos para esse manuseio. Muitas vezes, eles vêm divididos em classe, então, se você precisa de um detergente para lavagem manual, existem os detergentes para lavagem manual específicos, cada marca, né, esses detergentes no laboratório, e existem os detergentes para aplicação de lavadores automáticos. Então, busque saber, conhecer esses detergentes que estão sendo encontrados, para saber mais informações sobre tudo isso. É compatível com os de vitrarias, por causa dos resíduos, e é compatível com o ambiente. Aqui, a gente está falando da linha que a gente trabalha, que a analítica trabalha, que é a linha da Bora, eles são ecologicamente corretos, né, então, eles são biodegradáveis, então, isso tudo se busque na hora de compra de um detergente para o laboratório. Passando também para o enxague dessa lavagem normal, sempre primeiro se usa água potável. Por que que se usa essa água potável? Por causa da presença dos íons na água potável proporciona um melhor enxague de reagente, então, dos detergentes. Então, os detergentes, geralmente, eles reagem muito bem, tanto para a lavagem como com os primeiros enxagos, com os íons que tem na água potável. É claro que em etapas posteriores de enxague, sempre se busca pelo menos uns 3, 4 enxagos com água potável e, posteriormente, precisa da necessidade de uns 3, 4 enxagos com água destilada, com água deionizada, com água ultrapura. Isso, qual o tipo de água? Depois eu vou falar um pouco mais, mas se busca qual o tipo de análise que vai ser feita no posterior com essas vidrarias. Então, análises menos sensíveis pode se fazer com água destilada, mas análises mais sensíveis se buscam a água ultrapura. então, o porquê que se usa essa água destilada ou essa água ultrapura? Para prevenir o aparecimento de marcas de água, resíduos de sais, após o secágio. Então, muitas vezes, se você não faz um enxague correto com água destilada, após a vidraria seca, se vê essas marcas de sal. Então, busque, vê contra a luz essas vidrarias e vê essas marcas branqueadas. Então, tem que tomar todo esse cuidado, dependendo da análise que vai ser feita com essa vidraria. Então, a secagem, geralmente, lavagem manual, secagem também é feita em manual. Então, coloca a vidraria em escorredor e deixa secar corretamente. Pode-se levar menos tempo, pode-se levar mais tempo ou colocar essas vidrarias numa estufa de 80, 185 graus por uma hora porém, o cuidado que tem que se ter é com resfriar a vidraria antes de retirar. Isso também pode causar acidentes, então, eu tiro, por exemplo, de uma estufa que está 80, 185 graus, põe numa bancada mais, que está fria, isso pode estourar a vidraria e mesmo pode trazer problemas com relação à descalibração. Então, tem tudo isso que pode ocasionar. Depois eu vou falar um pouco mais dessa parte de vidraria descalibrada, de calibração, descalibração da vidraria, mas depois eu falo um pouco mais depois da lavagem do banho ultrassônico. Então, as lavagens com banho ultrassônico vão a pré-lavagem com as lavadoras do vapor vão gastar tempo também, claro, um pouco menos tempo do que se gasta na lavagem manual. Também é ideal para pouca vidraria, não tanto da vidraria como vai ser uma lavagem automatizada. Tem uma média de produtividade, porque você vai estar automatizando um pouco mais a sua vidraria. precisa, claro, também de uma pessoa dedicada, risco de quebras e risco de acidentes. Aí já vai passar para um médio custo, então o custo vai ser um pouco maior, mas também vai ter benefícios com relação à reprodutibilidade. Então, aqui eu vou falar um pouco mais das lavadoras do vapor, para você ser feito uma pré-lavagem. Muitas vezes é aquela sujeira grudada, então existem lavadoras do vapor na parte médica, então para tirar aquele sangue, para tirar aquele sangue coagulado que fica no material, é usado uma lavadora do vapor para fazer essa pré-lavagem e também no caso de uso com óleo, com graxa, com cera, também pode ser usado essas lavadoras do vapor. Então, aqui está algumas das aplicações que são usadas, então, indicada para uma pré-lavagem de limpeza de peças, com graxas, óleos, cera, silicone, polimentos e outros agentes. Muitas vezes também em hospitais, então para tirar aqueles, como eu falei, o sangue coagulado, aquela substância mais siliconizada, tudo isso pode ser tirado contra a enxágua. Essas lavadoras a vapor, elas são específicas para a utilização em laboratório, então ela aquece com o aquecimento dessa lavadora, dessa água, aumenta a pressão e aí consegue se fazer uma limpeza mais eficiente, uma pré-limpeza mais eficiente desse material. Aqui está alguns exemplos, então algumas ferramentas com cera, então foi feita essa pré-limpeza, a remoção de graxas, remoção de óleos, de malha e remoção de pasta de polimento que foi bem eficiente, se dá para ver a diferença entre antes e depois dessa pré-limpeza. Agora falando um pouco dos banhos ultrassônicos, então o que acontece a formação desses banhos, por que são utilizados esses banhos ultrassônicos, eles vão ajudar nessa limpeza, então o que é um banho ultrassônico, qual que é o funcionamento dele. Então ele tem um gerador que ele vai gerar essa energia, essa energia vai ser traduzida em energia mecânica e essa energia mecânica vai produzir ondas de energia e com essa onda de energia que vão se formar microbolhas. Essas microbolhas, claro, são bolhas que não são visíveis a bolha muitas vezes, elas causam uma explosão interna dessas vidarias e ajudam a fazer essa retirada da sujeira. Então muitas vezes uma sujeira que em condições normais, no banho de medição, por exemplo, não consegue se fazer, no banho ultrassônico a gente consegue fazer mais eficiente. Alguns tipos de materiais a indicação desse banho ultrassônico. Então capilares, tudo isso mais que pode automatizar com o injetor não consegue num banho ultrassônico ele é mais eficiente. Então falando um pouco mais do que acontece dentro do banho ultrassônico. Então ele forma a cavitação, então esse movimento inferior do banho ultrassônico é o movimento de cavitação, que é essa movimentação mecânica, né? E formando, então, as ondas de alta e baixa pressão. São microbolhas de vácuo, essa implosão vai causar um jato de alta potência e vai auxiliar na retirada dessa sujeira. Então, se vê aqui a movimentação com essas microbolhas, com esse jato de alta potência, a serem retirados. claro, que esses banhos ultrassônicos, eles precisam de uma manutenção, por exemplo, precisa ser tirada a água e trocada com alguma frequência. Claro, ele já tem os banhos ultrassônicos, eles vão ter uma pálvula de drenagem que você consegue tirar essa água com detergente e colocar uma nova. muitas vezes só a água com o banho ultrassônico já é eficiente, mas muitas vezes são necessários a água, o detergente e o banho ultrassônico. Claro, os detergentes para esses banhos ultrassônicos muitas vezes são os mesmos detergentes que são usados para a lavagem manual. Então, o ultrassom ele vai agir com uma membrana, o banho ultrassônico e vai transferir essa vibração para a membrana inferior do banho. A sucheira vai funcionar com abrasível, vai reduzir a vida útil, então, claro, a gente sempre fala dependendo da sujidade do material precisa, assim, ser feito com constante a limpeza desse material. O ultrassom precisa de uma, vai ter uma vibração, uma cavitação que vai agredir o tanque, então, busque sempre os banhos ultrassônicos com o acinóxido resistente à cavitação. No mercado tem vários, a gente trabalha na analítica com a linha da Elma que tem o acinóxido resistente a essa cavitação. e a vibração e o funcionamento da unidade vão gerar calor, então, isso é uma pergunta muito frequente, ah, mas eu preciso de um controle de temperatura para o meu banho ultrassônicos. O funcionamento dele vai gerar um calor, então, busque opções para fazer uma manutenção dessa temperatura interna do banho. Existem manutenções, existem métodos para fazer essa manutenção, então, sempre, se precisar de um controle maior dessa temperatura, no caso dos banhos ultrassônicos, existem possibilidades. isso. Então, os banhos ultrassônicos, aqui está a limpeza, né, de como é feita, mais um pouquinho. Então, quanto maior a frequência, menor o tamanho das bolhas de vácuo e o impacto da fabricação. Então, uma limpeza, uma mistura mais branda, precisa de uma menor frequência, mas, quanto aumenta essa frequência do banho, menor as bolhas de vácuo, mais chance de fazer uma limpeza, por exemplo, no caso de capilares. Então, geralmente, se busca a limpeza do banho ultrassônico, vai ser colocando esse material dentro do banho ultrassônico. Claro, tem que se preocupar de não formar as bolhas de ar, porque as bolhas de ar diminuem a superfície de contato do detergente ou da água com as microbolhas no material, na vidraria, então, sempre buscando esse controle. Muitas vezes, a gente indica, aqui é um dos exemplos das peças que a gente indica limpeza por banho ultrassônico. então, a limpeza de capilar. Então, quanto mais fino o capilar, maior tem que ser a frequência e menor a potência para fazer uma limpeza bem completa. Aqui é uma peça de um exemplo que a gente usa para, ou geralmente, usa limpeza com banho ultrassônico. Aqui se vê a sujeira nessa peça e com o banho ultrassônico se faz uma limpeza completa dessa peça. Então, aqui está a limpeza perfeita da peça como emergindo, né, essa peça num banho ultrassônico com uma frequência maior, aqui, a gente está usando a frequência de 80 kHz e uma potência bem baixa para que ocorra essas bolhas serem menores e limpearem eficientemente essa peça. Como eu já falei, a gente, tanto as lavadoras de vapor como os banhos ultrassônicos, a gente trabalha com a marca Elma, que é uma marca alemã e ela tem uma boa durabilidade, ela dura vários e vários anos e ela é bem robusta com os equipamentos dessa marca. Isso são equipamentos que são vendidos pela analítica para essas aplicações. Porém, após a limpeza com os banhos ultrassônicos, é preciso fazer os enxagos, os enxagos são os mesmos que são necessários para a limpeza manual, então, os enxagos iniciais com a água potável por causa dos íons presentes nessa água potável e os enxagos finais com a água destilada. Claro, isso depende de laboratório para laboratório, depende de sujidade para sujidade. Quantos enxagos são necessários? Geralmente, são três ou quatro, tanto de água potável como de água destilada, mas é claro que a gente tem que ver que vai depender da sujidade também. então, se as sujeiras são mais difíceis de serem retiradas, elas precisam realmente mais enxagos do que as sujeiras mais aquosas, por exemplo. A secagem também geralmente é feita ou num escorredor ou também numa estufa, depende, vai depender do tempo que você tem para essa secagem, por isso que eu falo esses métodos, tanto manual como banho ultrassônico, você precisa de tempo e depende também da quantidade de material que você tem. Então, se você tem muito material, eu acredito que você precisa de um tempo maior e você precisa de mais literarias também para você colocar nessa rotação. Falando um pouco sobre as literarias, calibradas, não pode, elas não podem ser secas em estufas, é um mito. Existe uma norma, a STM-E542, que fala que as vidrarias de boros e cicatos, elas resistem a uma certa temperatura e elas resistem a uma certa variação. Então, elas resistem a mais de 500 graus de temperatura e uma variação de 165. Como eu falei, o problema no caso dessas literarias é essa variação de temperatura. Então, se busque uma variação menor para essas temperaturas para que não ocorra descalibração. só lembrando que os vidros borosilicados, que são usados na maioria dos laboratórios, o vidro borosilicado já é um vidro que resiste mais à variação de temperatura do que os vidros, por exemplo, que se usam em casa. Então, se você pensar num vidro borosilicado que isso usa no laboratório e um copo d'água, por exemplo, ou um pirex, ele vai resistir mais à variação de temperatura, ele varia, vamos dizer assim, menos do que os vidros de outros materiais. Então, o pirex, por exemplo, outros materiais, outros vidros, outras composições de vidros. Então, como eu falei, tem essa normativa com relação aos vidros borosilicados. Se alguém depois quiser essa normativa, pode me mandar um e-mail, uma mensagem, eu mando para vocês essa normativa. Evitar o choque térmico, esperar a estufa esfriar para retirar desse material e respeitar a temperatura de uso. Muitas vezes, se você vai usar um material a 20 graus, tente deixar a vidraria a 20 graus, a solução a 20 graus e o ambiente também, geralmente, na temperatura de uso para que não tenha essa variação no vidro. Então, a determinação dos resíduos, aí, depois da limpeza, depois da secagem, tem de tomar como existem esses protocolos de limpeza, é preciso fazer testes para saber como está a limpeza e se está eficiente. eficiente. Então, muitas vezes, depois da limpeza, tanto manual como a semiautomática, com os bens ultrassônicos, é possível fazer, sim, testes para ver se essa limpeza está sendo eficiente. Já ocorre, já existem os testes de pH, os testes de condutividade e, muitas vezes, os testes de TOC. Então, como que está saindo essa vidraria do meu método de limpeza? Vamos fazer os testes? Vamos. Pode-se fazer os testes de pH, condutividade, TOC, para casos de análises que vão ser feitas depois com essas vidrarias mais, mais, menos sensíveis, né? Ou até fazer testes mais específicos, mais sensíveis. Então, vamos fazer uma análise de HPLC, vamos fazer uma análise no cromatógrafo de vidrius, vamos fazer uma análise de bebis, vamos fazer uma análise de cromatógrafo gasoso, para saber como que está sendo, como que está saindo essa vidraria do meu método de lavagem. Então, faça esses testes para saber a eficiência da sua lavagem. Se não está eficiente, como que eu posso melhorar isso? Faço um enxágue a mais, faço um enxágue tanto com água botálica, como com água destilada, como com água ultra pura. Vamos buscar otimizar essa limpeza, isso varia de cada laboratório, de laboratório para laboratório. Agora, vamos falar da lavagem automática, com as lavadoras de vidrarias. Então, existem lavadores específicos para cada material, na verdade, aqui eu estou falando das lavadoras de vidrarias específicas, existem lavadoras hoje que têm acessórios para uma infinidade de tipos de material, então, depois eu vou falando um pouco mais sobre isso. elas possuem uma economia, permitem uma economia de tempo, então, você só precisa carregar essas lavadoras e elas fazem todo esse trabalho sozinhas, geralmente, eles fazem uma alta capacidade em pouco tempo, então, existem hoje no mercado lavadoras que fazem, por exemplo, em 20 minutos a lavagem cento e poucos quantidades de vidrarias, tipos de vidrarias, tem uma alta reprodutividade, então, se você está usando o mesmo ciclo, o mesmo programa, a reprodutividade é alta, então, a limpeza que é feita hoje vai ser feita amanhã com a mesma eficiência, tem um alto rendimento e um baixo contato com o químico. Hoje, as lavadoras de vidrarias, elas mesmo fazem a diluição do detergente que será usado ou do agente de limpeza que vai ser usado, então, você não precisa ficar nesse contato, ah, eu preciso diluir antes de pôr na vidraria, não, na lavadora, material mesmo que faz essa limpeza. Tem um alto rendimento e tem um baixo contato com os químicos e um alto custo, claro, o custo inicial de compra dessa lavadora é bem maior, por exemplo, um banho ultrassônico, mas, com o passar do tempo, ela mesmo vai se pagando, porque tem um baixo uso de detergentes, tem uma economia de tempo, então, a pessoa que está fazendo essa limpeza pode ser usada em outros testes, outras análises. Então, as lavadoras automáticas são eficientes, como eu falei, são resultados reprodutíveis, pouco a custo e tempo de trabalho, são muito rápidas, uma alta ação mecânica, tem uma segurança, porque o sistema é fechado, então, é feito, você não tem essa manipulação tanto com detergentes, como o risco de manipulação com as vidareias para acontecer uma quebra, ela é segura e é confiável, então, tem vários sensores internos nessas lavadoras que qualquer problema, qualquer processo incompleto, ela dá uma mensagem de erro. E validação da limpeza e mais fácil do que em processos manuais. Então, muitas vezes essas lavadoras têm medidores de condutividade e aí você consegue validar a sua limpeza de forma eficiente. Aqui estão as linhas de lavadoras que a gente trabalha, as lavadoras da Mili, é uma marca alemã também, ela é muito robusta, existem lavadoras hoje que a gente tem mais de 25 anos de uso, elas são bem robustas e bem eficientes. Existem clientes nossos que compraram lavadora e esqueceram, então, usam, usam, usam e não tem uma manutenção muito comum, é claro que existem algumas peças que precisam ser trocadas, como os criaturas de secagem, mas são lavadoras muito robustas e muito eficientes. Elas têm uma alta robustez, no caso, nas melhores lavadoras, elas têm câmaras com soldas a laser de cantos arredondados e acoplamento no fundo da câmera. Elas têm muitas opções de programas, então, programas para lavagem específicas, cada laboratório vai ter o seu programa e podem ser feitas as alterações para ajustes para o uso específico do laboratório. Tem bomba com alta taxa de circulação e pressão variada, então, a pressão é controlada, então, não vai ter quebra, risco de quebras internas dessa lavadora. Tem um sistema de abrandamento da água, então, para caso daqueles lugares que a água é muito dura, existem um sistema na porta que faz esse abrandamento da água, é só você colocar o sal e ela automaticamente vai injetando esse sal de amaciamento. Tem um enxague com água destilada ou desminorizada ou ultrapura, vai depender do laboratório e a secagem é com o filtro EPA, que ele filtra uma grande quantidade, então, o filtro é 99,9% das partículas. Portas com trava eletrônica, ciclos rápidos, então, o ciclo para limpeza mais aquosa é de 20 minutos, então, você carrega 20 minutos depois, a sua vida já está limpa, mais 20 minutos, ela já está seca, então, você consegue fazer uma limpeza e secar a vidraria com 40 minutos, isso é uma alta taxa de vidraria, porque se você imaginar que, dependendo do tipo de vidraria, você consegue colocar até 100 vidrarias dentro das lavadoras, então, é muito rápido a taxa de lavagem. tem bombas independentes, então, tem bomba de água, tem bomba de detergente, tem bomba de denagem, tem filtros de lavagem múltiplos, que evitam a recontaminação dessa vidraria, então, tem vários sensores, então, é bem controlada a lavagem interna dessas vidrarias. tem os condensadores de vapor, tem, assim, tem uma infinidade de benefícios que ajudam na limpeza e aumentam a eficiência. Tem os sensores que controlam todas as etapas de lavagem, nas melhores lavadoras tem o sistema de antivazamentos, então, não tem o risco de, por exemplo, você chegar um dia no laboratório e seu laboratório está totalmente inundado por causa da lavadora, porque ela controla muito esse, todos esses, esses, essas características. E estão livremente programáveis. Existem pessoas que também, além da limpeza, fazem a pasteurização nessas lavadoras internas. Então, além de usar só para limpeza, também pode ser usada para pasteurização. uma economia de tempo e de dinheiro, em relação à lavagem manual, ela economiza 80% de água, então, é um rendimento muito, em relação a essa economia de água, economia de tempo também, as lavadoras automáticas são bem eficientes. e existem uma variedade muito grande de cestos, então, uma variedade muito grande de tipos de material. Também uma variedade de, um sistema, no caso das lavadoras da milha, mas em outras lavadoras também, uma variedade de materiais, então, você pode lavar dois, uma milha, quatro tipos de materiais que podem ser lavados no mesmo ciclo, então, em 40 minutos eu consigo lavar quatro tipos de vidrarias diferentes. Então, isso também, na hora, no dia, na limpeza, é bem eficiente. e uma variedade, como eu falei, de acessórios e tipos de materiais, então, desde pipetas, aservaios, provetas, tudo isso tem o seu acessório específico que pode ser, que pode lavar eficientemente esses tipos de materiais. Beckeres, tubos de ensaios, placas de elisa, microplacas, uma infinidade muito grande de materiais que se são lavados eficiente nessas vidrarias. Então, quais as vantagens de usar uma lavadora de vidrarias? Agilidade e eficácia são as principais vantagens de quem usa uma lavadora. E uma poderosa ferramenta para se usar. com pouco tempo e de forma bem eficiente. Aqui está alguns modelos que a Mili tem, que é a empresa que a gente trabalha, que é a marca, que é a analítica, trabalha de lavadoras e ela é bem eficiente. Existe um estudo que a Mili fez com a Chotiturã, porque a Mili é a única indicada pelo fabricante de vidros Chotiturã e ela fez um estudo com relação ao tipo de sujidades que podem ser lavados e quais os agentes de limpeza que tem que ser usados. Então, aqui eu fiz um resumo bem simples de qual tipo de agente de limpeza tem que ser usado para cada tipo de sujidade. Então, para fazer uma pré-lavagem de depósitos mistos, inorgânicos, orgânicos, cultura de selva, tecidos, óleo, cremes, pomadas, resíduos inorgânicos, é preciso fazer uma pré-lavagem com agente de limpeza alcalino e, no caso de resíduos inorgânicos, meio de cultura com cálcio e magnésio, é preciso fazer uma pré-lavagem com um agente de limpeza ácido. Então, tudo isso foram estudos que foram feitos para aumentar a eficiência de limpeza. Então, tipo de sujeira, qual que é o agente específico para fazer a pré-lavagem, qual que é o agente específico para fazer a limpeza. Então, se você usa um agente de limpeza alcalino, quais os tipos de limpeza de resíduos que podem ser feitos e um agente altamente alcalino. Então, precisa de uma alta alcalinidade tanto para marcar rotulagem como para resíduos orgânicos, para resíduos e petróleo, para óleos minerais e para parafino. Então, pense aço, tu, o que, quais que são as características que são necessárias. Qual o tipo de vidraria? Primeiro, porque aí tem que ser compatível com o agente que está sendo usado. Qual o tipo de sujidade que está sendo usado? Então, para lavagem, se precisa ser um agente alcalino, brandamente, ou se precisa ser altamente alcalino. Então, tem que se levar em conta isso na hora que vai ser feita a limpeza. Isso a gente está falando, esse estudo foi feito para lavagem tanto manual como a lavagem do banho ultrassônico como para lavagem automática. Claro que na lavagem automática a gente vai ter pouco contato com esse tipo de agente de limpeza. Então, a gente pode usar até um altamente alcalino. O que que precisa ter nesse agente alcalino? Então, precisa do cloro ativo? Precisa do oxigênio ativo para aumentar o efeito oxidante desinfectante? Precisa de... Então, é isso também. O que que precisa também, além do agente de limpeza alcalino, o que que precisa ter nesse agente alcalino para fazer uma limpeza completa? Então, depende do agente precisa, depende da sujeira, precisa de um alcálise cáustico. Depende do agente da sujeira, precisa ter os silicatos alcalinos, precisa de um agente quelante, aumenta o efeito de limpeza com o agente quelante. Os fosfatos, os policarpsicinatos, os fosfonatos, os surfactantes não iônicos. Então, tudo isso, a gente tem que levar em conta de acordo com a sujeidade para realmente aumentar esse efeito de limpeza. Então, além do método que a gente vai ser usado, o manual, semi-automático, automático, o que que precisa ter no agente de limpeza. Além da limpeza com o agente alcalino, logo após precisa fazer a neutralização. Então, qual o ácido que eu posso usar para fazer essa neutralização? Geralmente, é um agente de limpeza para fazer também, para aumentar a compatibilidade com o material, que muitas vezes, isso é uma pergunta também muito recorrente, se eu posso usar o ácido. Então, mas a preocupação tem que ser qual o tipo de limpeza que eu estou fazendo. Se eu for usar o ácido na limpeza do banho ultrassônico ou mesmo na lavadora automática, pensa que esse ácido pode reagir com a sinox desses dois equipamentos. Então, esses agentes de limpeza com o ácido, eles estão bem diluídos e eles diminuem a degradação desses equipamentos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no processo de limpeza. então, é aço inox, se preocupe com a utilização de ácido nesse material, nesses equipamentos. Então, existem as sujidades com o ácido que pode ser tanto usado os agentes da galina com base no ácido flórico e ácido cítrico, que é a maior parte, mas existem limpezas, neutralizações de sujidades que são específicas para a gente limpeza com o ácido cítrico. Então, tudo isso tem que ser levado realmente em conta nesse processo. Existem também os estudos para enxague, que tipo de água que a gente usa para fazer esse enxague. Aqui, eu circulei, dei um destaque para a indústria farmacêutica, então, para pesquisa em desenvolvimento, pode-se usar uma água destilada ou tem que ser usado uma água ultrapura, vai depender realmente da aplicação, o que é adequado e o que não é adequado. Então, para análise, não é adequado a água destilada, é preciso fazer o uso de uma água ultrapura para fazer os enxague dessa vidraria. Então, isso tudo, qual tipo de água que eu vou fazer esse enxague, vai depender das análises posteriores. E, para a produção, geralmente, é necessário uma água de osmose reversa, resultante de uma água de osmose reversa e, subsequentemente, uma eletrodeidronização, uma água realmente ultrapura para fazer na produção, para ser usada na produção. Então, como prevenir esses resíduos? Como eu falei, utilizar um detergente adequado em conjunto com o processo de limpeza ideal. Então, se você vai fazer uma análise muito sensível, tenta buscar o detergente que deixa menos resíduos possíveis e usar uma lavagem totalmente automatizada. sempre é preciso fazer uma etapa de neutralização. Muitas vezes, vai-se usar o álcool detergente alcalino, então, precisa acidificar para combater essa alcalinidade. Verifica o correto carregamento no caso das lavadoras, tanto no caso das lavadoras automáticas como no caso dos banhos pressônicos. verifica o carregamento completo desse material, verifica o desempenho do processo de limpeza, como eu falei, existem vários métodos que a gente consegue verificar esse processo, então, verifica sempre qual foi a eficiência de limpeza, que é a qualificação de processos. Verifica se os resultados correspondem às expectativas, validação de processo e limpeza. Então, tudo isso faz essa verificação sempre completa. E, depois de uma lavagem completa e eficiente, não existirão resíduos que interfiram nas outras técnicas. Então, o que a gente sempre tem cuidado com todo o processo para saber como está sendo todo esse processo, se está sendo eficiente, se está sendo completo. Claro, você pode ter eficiência para o seu processo, para a sua análise, tanto nos processos de lavagem manual, como nos processos automatizados. Claro, que a eficiência sempre é mais comum na lavagem automatizada pela reprodutibilidade, mas também a gente pode conseguir uma eficiência para as análises com a lavagem manual. Aqui, falando um pouco das empresas parceiras do Novo Analítica, então, a Boller, que são detergentes específicos para laboratório, é uma empresa suíça que desenvolve detergentes para laboratório. Claro, além dos detergentes para laboratório, também tem os detergentes para a produção tanto da Boller. Então, eles buscam sempre resíduos eficientes, detergentes eficientes, que vão tirar uma gama grande de contaminantes e que não fique com tantos resíduos. A gente trabalha com as lavadoras da Mili, lavadoras automáticas de pedrairas da Mili, são robustas, são eficientes e a gente tem bons resultados com ela. E trabalha com os banhos ultrassônicos e lavadoras a vapor da Elma. Então, são bem eficientes. Também, são duas marcas alemãs, tanto a Mili como a Elma, e são bem eficientes. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver as perguntas que foram enviadas pelo chat. Aqui foi feita uma pergunta pela Francine, eu vou ler algumas dessas perguntas. Tive problemas recentes com contaminação a amostras analisadas no ICP-MS. Apesar de ter deixado de molho 48 horas em ácido nítrico e ter enxaguado com água miliquê, consegui bons resultados para a remoção do produto da prata. Gostaria de migrar para os plásticos para a preparação das amostras. Os falcons de uso comum costumam ter muita contaminação. falcon com relação aos falcons livres de metade, eu posso conversar com o pessoal do setor de consumíveis, mas eu posso obter informações de passar para a Francine. Eu acredito que a gente venda sim, eu só preciso tirar isso do vídeo que é com outro setor, mas eu posso responder isso. com relação ao ácido, a gente também tem, no final eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas a gente tem um sistema de banho ácido, aqui o Luiz Felipe já respondeu que a gente faz a limpeza de metais com um equipamento que faz essa limpeza de vaporácido. Então, a gente pode também ter indicação eu posso passar para vocês aqui, o Luiz Felipe já tinha passado o site. Existem mais algumas dúvidas, como vocês querem mandar perguntas, eu estou aberta se vocês precisarem mandar algumas perguntas. Se posteriormente quiser ser mandado algum questionamento, pode mandar o meu e-mail, aí a gente entra em contato e a gente pode responder. Ao final da apresentação será enviada o certificado da apresentação, mas sempre a gente fica aberto para responder as perguntas. Agradeço a todos a presença, tanto nessa apresentação como em toda a semana temática que a gente fez sobre de farmacêutica. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, então se vocês quiserem tirar algumas dúvidas no vídeo, a gente vai disponibilizar no YouTube e também qualquer problema, qualquer coisa pode entrar em contato com a Nova Analítica pelos nossos canais que a gente também tenta tirar as dúvidas. Agradeço a todos a participação e estamos à disposição de qualquer dúvida que surgir. Muito boa tarde a todos. E aí e e e e